Na manhã do dia 8 de fevereiro de 1855, moradores de Devonshire na Inglaterra saíram para uma caminhada em direção semelhante a um caminho de pegadas nada comum, que passava por volta de suas residências em um pequeno vilarejo. Em meio ao forte inferno da região, a nevasca havia tomado todo o chão. E uma única linha de pegadas formava um misterioso raso, que lembrava algo como uma pequena ferradura. O que quer que fosse, havia andado com um pé na frente do outro, em vez de lados alternados, como um bípede. Mas o mais estranho nisso tudo, era a forma como as pegadas se comportavam quando chegavam em frente a um obstáculo. Ou até mesmo casas, as pegadas pareciam continuar em linha reta, como se um misterioso ser tivesse subido as paredes, andado pelo telhado e continuado exatamente na mesma direção do outro lado da casa. Além disso, ao voltar ao chão, as pegadas não moveram a neve em sua volta, o que significava que em alguns casos, o ser desconhecido saltou por cerca de 6 metros e pousou suavemente no gelo. As pegadas chegavam a atravessar até os rios, e mais, os rastros cobriram uma área entre 60 e 100 quilômetros, o que indicava que para que as pegadas fossem feitas em apenas uma noite, era necessário que este bípede misterioso andasse a nada menos do que 90 passos por segundo. A história se espalhou para fora da cidade, e grandes jornais de Londres repercutiram um mistério em suas capas. Com isso, dezenas de sugestões foram dadas, como a solução para o caso, desde pássaros, texugos e até mesmo coelhos. Todas as hipóteses foram descartadas, já que nenhum desses animais teria uma pegada semelhante àquelas encontradas no local. Além disso, seria pouco provável que as pegadas fossem as mesmas. Velocidade, área coberta e um misterioso comportamento perante os obstáculos não seriam repetidos por qualquer animal conhecido. Ao mesmo tempo, líderes religiosos começaram a falar que aquelas pegadas se tratavam das pegadas do próprio diabo. Com publicações nada concretas de cientistas sobre o caso, A história gerou uma histeria coletiva na região. Embora dezenas de teorias tenham sido apresentadas, Ninguém conseguiu entender ou provar o que teria acontecido naquele local. Em 2009, pegadas semelhantes àquelas descritas na lenda apareceram na mesma região. Novamente, a imprensa cobriu os fatos, porém nada foi descoberto. O misterioso se tornou uma lenda, que ainda atribui as pegadas da neve ao diabo. E você, tem algum palpite para que criatura teria feito essas pegadas? Ou prefere simplesmente ficar longe de Devonshire?